O que é que o povo tem uma ligação muito grande com o Poder Público e o Judiciário? É uma ligação muito grande. E toda a terra que tem a terra tem o povo. E Nova Lima está sendo massacrado, o pessoal da ocupação, o pessoal de Aluguel está sendo massacrado por causa do dano de hoje, porque o Poder Judiciário, o Poder Público, não tem uma providência necessária por isso. O que está falando aqui é um homem angustiado, com muita angustia no coração, parece meus colegas de luta também, debatado também, e tem essa palhaçada, esse bra-bra-bar de poder judiciário, que não é sobre as coisas dentro da cidade. Eu prefiro muito mais ficar calado do que ficar ouvindo, é porque é muita angústia que tem. Se você... porque é uma angústia, ela já entrou até por parte do lado dos outros, tomando o ouro, é quando o ouro nosso aqui, a gente brigando por causa de terra, que não tem moradores. O próprio é, o patriota não se patriota um do outro, ficar defendendo essas terras, desses caralhos, desses ladrões, que roubando. É coisa fácil de resolver, tem muita terra, gente, é só olhar a redor, é a muita terra que tem. E se tomar cuidado, eles vêm até lá para os outros também, porque tudo debaixo da terra, eles já estão tomando também. Só isso que eu tenho que falar, e é um homem angustiado e com muita angústia no coração que está aqui. Então, olha esse negócio com carinho aí, para não trazer mais angústia, mais rebeldia do povo, porque isso aí está acontecendo, porque é falta de competência dos nossos políticos, dos nossos administradores das terras e do poder público. O companheiro falou, e o que acontece, gente? Nova Lima é o seguinte, Nova Lima é uma cidade que tem 300 anos de existência. Dentro desses 300 anos, 170 anos, chegou lá a Androgolde. A Androgolde cercou a cidade toda, ela levou todas as riquezas do subsolo, ela começou o trabalho escravo, ela pegou e hoje, o que ela faz? Ela seca as terras tudo e fala que as terras é dela. Lá em Nova Lima está acontecendo, despejo sem ordem judicial, terra que não está cercada hoje, amanhã aparece cercada e aparece propriedade particular da Androgolde. Os rapazes, o pessoal que faz a ronda da Androgolde, eles põem terror nas famílias lá. Terror como? Manda caminhonete cheia de gente tirar foto e falar com as famílias se elas vão sair. O motoqueiro dela passa nas ocupações e fala com o pessoal que não é para eles ficarem lá. Eles arrancam cerca da casa dos outros. Ou seja, o que acontece? A mineradora põe terror lá até hoje. Coisa ligada para acontecer. O que o amigo quis dizer aqui em questão do judiciário é o que acontece? Todo o processo que chega lá em Nova Lima, que a terra é da Androgolde, de ser dela, é causa ganha para a Androgolde. Ou seja, não tem como uma empresa ganhar todos os processos. Não tem como uma empresa hoje botar terror nas famílias e isso acontecer. E é muito importante a gente olhar esse processo do mercado da minha vida e identidade. Por quê? Primeira coisa que vai ser o primeiro mercado da minha vida e identidade da região metropolitana, que vai ser um ganho muito grande para a gente, povo pobre. Porque é uma forma de construir moradia digna para as pessoas, e mostrar que dá para fazer a diferença. E outra coisa, essas famílias lá são 50 famílias. Já está certo, tem boa vontade de todos os lados do processo acontecer. E por que essas famílias vão caminhar ainda com risco de despejo ainda? Esse risco de despejo lá já era para ser quebrado, porque todas as partes estão de acordo com o processo. A única parte que não está de acordo é só a Androgolde. Todas as dificuldades que a gente teve lá para implantar o Minha Casa Minha Vida e a identidade lá, veio por parte da Urogolde. Isso tem que ser mudado, entendeu? Ô Anderson, qual o posicionamento da polícia lá, diante dessas arbitrariedades aí? A polícia, o que acontece? O último despejo que teve lá, uma família de... Foram despejar num lugar onde tinha oito famílias, levaram mais de cem policiais. Totalmente, ou melhor, proibiram a gente de tirar foto, proibiram a gente, que é movimento social, de entrar lá onde estava até na desocupação. Para a gente entrar lá, a gente teve que lutar, teve que... Foi uma luta muito grande. Ou seja, até o bule de café do rapaz ia jogar fora. Foi uma cena muito triste, muito trucurenta. Aí, outra coisa também que eu quero colocar aqui, o que acontece? A gente está vindo aqui, está deslocando da casa da gente para vir para a reunião, acreditando que a gente está ajudando na construção da solução para as ocupações. E as quatro vezes que eu vim aqui, três vezes, a gente teve o carro da gente perseguido pela polícia militar aqui dentro. A gente teve parado, eles conferiram os documentos do carro da gente. A gente vem com a reunião convidado. E vai ter o carro da gente seguido pela polícia? Hoje, o salgado Diego chegou no hall lá embaixo, lá, naquele negócio branco, lá, que eu não sei o nome. Todo mundo passando de um lado para o outro, eles dirigiram até a gente. O que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês são convidados de uma reunião? Ou seja, por que que eles fizeram isso? Será que a gente é preto, pobre, tabargudo? Ou eu vou ter um pão terno para vir aqui, pô? O Diego não sobra não, hein? Beleza. Quando a gente foi lá com os companheiros de Nova Lima e a gente reuniu com a Caixa Econômica, que já está adiantado esse negócio com entidades, teve uma informação lá que deixou a gente assustado. Assustado não, né? Porque o que vinha antes do governo, acho que era isso mesmo. Que é o seguinte, segundo a Caixa Econômica, não existe nenhum projeto, tem um projeto do Minha Casa Minha Vida, entidades em aprovação, se não me falem, Itabira. Não sei se os companheiros lembram a cidade. E não tem. Em região metropolitana, por exemplo, não existe Minha Casa Minha Vida, entidades até hoje. Existem uns projetinhos para ser viabilizado, aí tem um que se a Baraca não andou, e essa informação da Caixa. Não sei se vocês estão com essas informações, mas assim, acho que qualquer processo desses que a gente está falando, de uma mesa que vai trabalhar alternativas de digna para a família, o Minha Entidade precisa entrar. E ele não existe em Minha Casa, ele não funciona direito. Então, assim, acho que a gente podia se preocupar com isso, trabalhar nessa perspectiva aí, que isso é uma forma real, e com os movimentos a gente conseguir adiantar uma alternativa digna de moradia para o povo de várias realidades. Cada realidade é diferente da outra, então nós temos que considerar isso. Tem lugar que a entidade pode resolver, e não existe. É por isso que a gente está tendo, acho que essa iniciativa de conseguir resolver Nova Lima abre um caminho para resolver o precedente, para resolver o último. ...em região metropolitana. O problema é o recurso, que se não tiver um aporte, não faz. Se a gente aqui na Coab, é, você já vai falar muito aí, o Rafael já intercepta bem, tem uns procedimentos, uma legalidade, é que a gente tem que ver, porque não é direto, assim, não é? ...em Minha Casa, Minha Vida, Entidades. Dessa forma, a desburocratização também do processo de acessar uma entidade, né? Tem que pensar nesse sentido também, porque é muito rigoroso, assim, as normas, os critérios que a Caixa cobra para que um movimento social produza autogestão, assim, então não sei. ...se é o Ministério, tá? ...se é a Caixa, não tem lá do Ministério? ...lá do Ministério. Mas, da mesma forma que o município regulamenta a operação do programa na cidade, o Estado, de repente, ele poderia se debruçar com a regulamentação própria do Minha Casa, Entidades, isso aqui, né, no Estado. De repente, ele podia conversar nesse sentido aí também. É, eu acho que o que a gente fez fazer é com vocês, entendeu? Com vocês, a gente pode fazer uma previsão, porque... Eu não vou ficar aqui discorrendo sobre o programa, porque agora, no momento, vamos fazer uma oficina, um pequeno seminário, assim, sobre o Entidades aqui, para entender como é que é. ...a nossa reunião, então, para se testar em outras épocas. Por isso, os municípios não nos respeitam. Sabe por quê? A Coab era um mecanismo político de repasse de recursos, e não saía moradia. Aliás, nós fizemos essa crítica aqui, estão lembrados? Dando assim, ó, agora você vê a Coab funcionar. Eu entendo que está agora em boas mãos, né, porque nós conhecemos o Claudos. Então, nesse momento, os municípios ainda não respeitam a Coab, porque não sabem desse protagonismo. Ela era a instituição para repassar verbas. Por isso, nós estamos até levando o Léo Levant, que, por exemplo, lá em Minipé, não aparece na caixa o convênio. Se vocês olharem os recursos da Coab para as cidades, eles não aparecem, olha, nenhuma. Essa caixinha existia aqui. Eu imagino que não vai existir mais, é claro. Então, a presença da Coab ainda não é muito assimilada para as prefeituras. Tanto que o Claudos colocou aqui, que quando ele faz o contato com o prefeito, igual aconteceu com o prefeito de Ibirité, ele imaginou que era um terceiro turno eleitoral. Mas a mesma coisa acontece com o prefeito do mesmo partido, do PT. O exemplo é a falta de respeito do Queisson, lá em Timóteo. Tanto que eu entendi o Claudos falar, na última reunião, penúltima, que a proposta do Queisson foi tão indecente que eu falo, não vou levar para a mesa. Então, já houve um desajuste de entendimento entre o Queisson e o pensamento do Estado, que era o mesmo partido negro. Então, esse problema, as prefeituras enfrentam. Por isso, eu penso que é uma fase que nós estamos vivendo. Nova Lima, e olha que a prefeitura é aliada, hein? Nova Lima e Ibirité, vamos dizer assim, ao outro lado. Timóteo, que é aliado. E tem frente às outras cidades que vão aparecer aqui na mesa. É por isso também que eu entendo que nós temos que fortalecer o protagonismo dessa comissão. A gente tem que esgotar a discussão. Bela tem razão. Algumas questões conceituais tem que passar por aqui. Depois vai, doutor Romulo Pado, o lado mais jurídico. Tudo bem. Nós temos colaboradores a fazer isso com os senhores. Mas, vencendo a etapa conceitual, a comissão sendo instaurada, é um recado que estamos dando para todas as cidades. Mas, que essa comissão tem força, inclusive, política para discutir os assuntos. E, por enquanto, eles estão entendendo. Então, a ingerência é nossa. Por isso, quando o pessoal questiona em Barreirinho, cadê a resposta? É isso. Eles não estão entendendo a força. Por isso, eu acho que essa etapa de reconhecer, de ter a comissão reconhecer que o governador tem a etapa da conversa, etc., o que for, ela acontecendo, eu imagino que o debate vai ser diferente. E aí, Rafa, eu queria comentar outra coisa também, você tem razão, o Léo também falou. Se essa comissão for reconhecida, ela é inédita no país. Ela deveria ser reconhecida também por Brasília. E aí, Claudio, eu imagino que a comissão funcionando, você vai ter um papel importante nos levar ao Ministério das Cidades. Porque o grupo que está aqui, não são os grupos formais que já acompanham o universo das moradias populares, como é, em Belo Horizonte, com os grupos de habitação. Tanto é que boa parte dos grupos de habitação não dialogam conosco, não por culpa nós deles, que eles acham que nós estamos fora. Mas nós somos uma forma diferente de se ver com a entidade. As ocupações são grupos importantes, protagonistas, e que o Brasil ainda não reconhece. Portanto, eles querem reconhecer a entidade. Nós temos que chegar até o Brasil mostrando que esse grupo, dessa comissão, tem força de levar esse nosso debate, uma forma de conversar a minha casa na minha identidade, diferenciada com o papel das ocupações. A partir disso, vem o segundo ponto também, Claudio. Timóteo, por exemplo, via de regra, não precisaria estar aqui hoje, vamos dizer assim, que não estariam se tratando diretamente. Mas Timóteo quer estar. Se esse grupo, ele tem força política também, nós temos que levantar quais são os agentes e viabilizar pelo menos a vida de um. Então, conforme os companheiros colocaram Barreirinho, Nelson Mandela está dentro de BH, mas há deslocamento, Che Guevara, há deslocamento da Alvarima, pelo menos se a gente conseguir encontrar um conselho, a gente tem pelo menos um. E a gente tem esse recurso de mantermos aqui, nessa mesa de debate. Mesmo que não tenhamos no futuro membros que falem, por nós, porque já tem a comissão construída, há condição de ouvinte, como acontece aqui, e os nossos grupos de ocupações têm o direito de estar presente. Então, essa ajuda mínima a gente tem que pensar, talvez por ocupação, ou por protagonistas que fazem parte da mesa, isso é importante. E depois, se nós conseguimos efetivar essa comissão com força política, a gente consegue ir a Brasília independente de passar pela cidade, como Belo Horizonte, por exemplo. O Brasil, nós conversamos com Belo Horizonte, mas não conversa conosco com ocupações. Talvez esta comissão possa ser um espaço para que isso aconteça. Compreenderam? E para diminuir a ansiedade, só para ficar claro, se todos nós vamos falar, eu vou falar de BH, da insensibilidade, senhor, do efeito de BH, e acho que muitos vão condenar comigo na fala. Mas é porque, por enquanto, não nos respeitam. Não nos respeitam. É bem verdade, o Ricardo queria, já sabemos, mas no momento que essa comissão estiver institucionalizada, a área de BH, a área de Timóteo, a área de Nova Lima e das outras, tem que ouvir, tem que ter espaço nessa visita. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir.